Sofre, é necessário saber que é inevitável Caso vira a volta da vida nos faz ser maleável Aprender, se virar e buscar sem retroceder Nem temer se o melhor não virá Deixa eu falar cru da vida desse aqui que vos fala Foi rocha, foi dura até, difícil na rala Dos palaqui da justiça que olha de cima e desfaz Quem vem de baixo por julgar ser fácil Corre que nós fez atrás pra adiantar os atrasos que nós sofreu Mas valeu, cada dor não matou, só fortaleceu O bom Deus me acolheu, me abraçou, foi meu pai Quando os meus pais de sangue romperam e com ele se foi minha paz Eu não quero viver, porque de melhor que a vida tem preferência Se emocionar, sorrir, cantar, fazer valer Mudar a cada dia, pedindo forças pra mais um dia Segunda clônica 15, versos 4 Clamei por fé, por escape Deus me puxou pelos braços no calabuço Fechado, escuro do meu sentimento Ele é a luz, maior do que o túnel em tudo que eu tava sofrendo Essas já foram quase 20 anos em prol de Jesus Cristo Meu mestre, meu senhor, meu farol Pra constar que o tempo ruim pode ser realidade Mas também pode passar, pode ser só uma fase Do que difere o sábio do tolo Pessimista, o sábio passa de fase O tolo só se vitimiza, a vida não avisa Quando vai levar sua brisa, não é não? Tripa essa bad trip, entregue pra Deus seu coração A vida diz que nós somos rodeados pela uma nuvem tão grande de testemunho E aqui estamos nós Usando a nossa voz para tocar e alcançar o seu coração Que você possa, através dessa canção Entregar o seu coração pro Senhor Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, a sua história De Capenegão, 2000 e sempre Morou?